Oi, oi, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui na minha rotina. Pode entrar aqui na casa da Deise, que as portas estão abertas. Estou aqui, gente, vou começar a fazer aqui um feijãozinho. Eu amo demais esse feijãozinho carioca, gente. Amo demais, demais, demais. Vou fazer aqui um feijãozinho carioca pra gente, pra gente comer. Tem coisinhas aqui, ó, pra organizar. Olha lá em cima do sofá, ó. Coisinhas em cima do sofá, casa pra organizar. E hoje voltam as aulas, sim. Retorno das aulas, depois das férias de inverno, férias de julho. E a Carol, ela faz aula em casa, né? A gente optou pelo ensino remoto. Então, voltamos à nossa rotina antes das férias de aula. Então, vou preparar o almocinho pra depois da tarde a gente, ó, começar com as aulas. Vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal. Prontinho. Já coloquei ali o feijão, gente. E eu sempre, sempre gosto de dar uma ferventada nele. Eu deixo ele ferver aqui. Daí ele levanta, sai aquela espuma, né? Que são os gases. Daí eu pego e jogo ela fora, que ajuda, né? A dar os gases na gente, né? Jogo fora e depois eu coloco na panela de pressão. Então, vou fazer assim esse processo agora. Aqui na pia tem o louça pra secar, de ontem à noite da janta. Vou organizar aqui. Aqui, gente, tem o restinho do bolo de limão, que ficou uma delícia. Se você não viu essa receita ainda, corre lá no Diário da Dez. Vou deixar aqui, ó, no bloco de informações o link dessa receita, que tá divina. Divina mesmo, sabe? Esse daqui eu já vou jogar fora. Esse daqui vai pro reciclado. Minha tesourinha lá da minha mesa. E é assim que a gente vai fazendo pra manter a casa, né? Uma coisa que eu consegui notar, gente, que pra manter a casa, a gente tem que deixar as coisas todas no lugar, certo? Isso daí é uma coisa que minha mãe já me falava desde quando eu era solteira, né? Mas nunca foi muito boa nisso, pra falar a verdade contigo, tá? E eu comecei a notar que é o seguinte. Se a gente pega, vamos supor, isso daqui. Peguei o feijão na mão. Em vez de eu ir até ele guardar e largar ele aqui, já vai ficar bagunçado aqui, certo? Ah, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui tá organizado, né? Eu vou pegar esse daqui, que ele estava, vamos supor, na cozinha. Em vez de eu levar até na mesa dele, eu vou deixar ele aqui. Olha só como já começa a ficar bagunçada a casa. Então, se a gente, cada vez que tu pegar algo na mão, tu levar essa coisa até o lugar dela, gente, você vai manter organizado, entendeu? Isso daí eu aprendi o quê? Com a vida, né? Com a vida, porque minha mãe tentou me ensinar muito quando eu era solteira. E demorou um pouco pra pessoa aqui poder aprender, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Graças a Deus nós somos seres humanos. E os seres humanos evoluem, né, gente? Isso que é muito bom. É a nossa evolução. A gente vê como a gente era e aonde a gente está se tornando agora, né? E eu acho isso fantástico. Quando eu paro pra pensar em coisas que eu fazia quando eu era solteira, coisas que eu não fazia, coisas que eu não gostava, hoje eu gosto. É interessante a gente ver a nossa evolução nesse passar do tempo. Tudo isso foi um aprendizado na vida da gente. A gente tem que dar valor. A cada passo, a cada tropeço, a cada queda que a gente teve na vida da gente, a gente tem que dar valor. Porque tudo isso que a gente passou, transformou a gente no que a gente é hoje. Concorda comigo? Então, é isso que eu queria hoje também que você refletisse um pouco sobre isso. Terminou de dar pressão, liguei ele aqui agora pra ele começar a engrossar um pouco o caldo, né? Não tá temperado nada, gente. Ali que tu tá vendo ali no ladinho, é que eu coloquei manjericão. Eu gosto de colocar umas folhinhas de manjericão quando eu vou dar a primeira pressão. Deixa eu ligar a luz aqui pra ver se fica melhor pra vocês. Ficou, né? E eu fui ver, gente, eu tô sem cebola. Então, o que que eu decidi fazer? Eu vou temperar ele da seguinte forma. Vou colocar um pouquinho de eduguedes, o chimichurri e um pouquinho do tempero baiano, né? E o sal, lógico, pra fazer o tempero dele assim. E vai tá sem a cebola, aquele refogado que a gente sempre faz pra fazer o feijão. Mas, gente, teve uma vez já que eu fiz desse jeito, ficou bom. Uma vez que eu tava com pressa, sabe? E eu fiz desse jeito, ficou bom. Então, eu vou fazer assim e já vou lembrar de pedir pro Jais trazer cebola, né? Porque eu esqueci. Eu falei pra vocês que as aulas voltaram, né? Enquanto eu tô aqui fazendo a comida, a Carol já tá aqui, ó, estudando, né? Fazendo matemática aqui. Tá fazendo revisão, revisão dos números até 150. Porque nesse módulo eles vão aprender até os 199, 200, né? Conta aqui pra mim como que tá sendo, volta às aulas aí pra vocês. Eu vi, né? A gente vê no jornal, né? Que bastante regiões aqui do Brasil agora estão voltando mesmo as aulas. Até então, muitas estavam, né? Ainda paradas as aulas e agora estão retomando. Como que tá aí pra vocês? Vai ter essa possibilidade, que nem aqui em Joinville e Santa Catarina, que nós temos essa possibilidade do híbrido. Ou do remoto, né? No caso que eu optei pelo remoto. E a Goji voltou, que nem a Tati, a minha amiga. A Lara já voltou no híbrido. Essa semana é a semana que ela vai. Semana que vem é a semana que ela fica em casa. Como que tá aí pra vocês? E aquela coisa, né, gente? A gente tem que fazer toda uma rotina pra que isso seja possível, né? Pra que seja possível que ela estude em casa. Tipo, então, quando eu acordei, eu peguei e fui organizar o caderno dela. Já deixei o caderno dela organizado. Vi as matérias que ela ia aprender. Pra daí, então, poder passar pra ela. Tudo isso a gente tem que fazer também essa preparação. Então, também muda a minha rotina, né? A minha rotina aqui de dona de casa, de trabalhar em casa, também muda desse jeito. Mas a gente ama, a gente gosta o que a gente faz. Então, sempre com bastante amor, com bastante carinho, né? Ah, e também que fique claro, né? Não que sempre são mil maravilhas, gente. Nós temos perrengues. Tem horas que a gente fala, meu Deus do céu, eu estou cansada. Mas com fé em Deus, né? Com a força que vem do alto, com a força que vem de Deus, a gente consegue tudo. Vou colocar agora o arroz pra fazer, gente. E eu gosto de pegar, usar a manteiga de vez em quando pra refogar o arroz. Fica tão gostoso. Essa minha manteiga aqui, ó, tá quase parecendo um pedaço de queijo, gente. Eu vou pegar e vou colocar aqui. Essa manteiga aqui eu comprei do carinha que passa nas ruas. Vendendo, tem um carinha que vende, um carinha. Um senhor que passa nas casas vendendo produtos naturais, queijo, né? E eu comprei essa manteiga, ela é muito boa. Então, eu vou colocá-la aqui, ó, pra derreter. E vou colocar aqui, daí, o arroz pra dar uma refogada. Mãe, agora eu consegui chegar em cima dos números. Conseguiu? Consegui. Então, agora, lê eles. Ó, agora eu coloquei aqui dentro, gente, ó. Vou colocar aqui dentro agora duas xícaras, duas medidas dessas de xícara de arroz. Eu sempre uso essa medida aqui pra fazer o arroz. Ou, né, a mesma medida. Mas, como no caso, eu sempre uso essa daqui, né? Uma dessa pra duas de água, tá? Então, uma medida de arroz pra duas medidas de água. Então, aqui eu vou colocar agora aqui pra refogar. Colocar já o salzinho aqui também. E depois só adicionar a água aqui. Eu sempre gosto dessa fritadinha no arroz antes. Prontinho, gente, vamos comer. Carol deu uma paradinha daí de estudar, depois a gente continua. Ó, que o feijãozinho como ficou, gente. E olha só, com os temperinhos, como ele ficou bem temperado e tá um sabor maravilhoso. Deu a engrossadinha que eu queria aqui no caldo. Mas, mesmo assim, deixei com mais caldinho, tá vendo aqui, ó? Tá muito bom. Aqui tá o arroz, gente. Olha como o arroz fica soltinho. Olha só como o arroz fica soltinho. Ele tá nessa corzinha assim, ó, porque eu fritei bem os grãos, né, do arroz. Mas, se você não quiser, também não precisa fritar tanto. Mas, olha só, que soltinho que ele tá, gente. Daí, aqui tem um restinho de uma carne que eu tinha feito no domingo. Então, tá aqui o restinho da carne pra gente comer. E aqui tem uma batatinha também pra gente comer. Acabei não fazendo saladinha. Que vontade de comer tudo isso. Que bom. Então, vamos comer agora. E depois... Ah, a Carol pegou e colocou esse suplá aqui de coração, gente, que eu fiz em crochê. E no dia dos pais. É, então, eu fiz pro dia dos pais, né? Sim, mas não foi nesse dia dos pais, foi no outro. Até porque esse dia dos pais é agora final de semana. Foi lá que vem. É nesse próximo domingo, dia dos pais. Esse daqui foi no... Mas esse suplá foi lá que vem. Esse suplá aqui, gente, eu peguei e fiz no dia dos pais do ano passado. A Carol pediu que a gente ia fazer um café da manhã especial pro Jais. Daí a Carol falou, ah, mãe, faz esse suplá de coração nessa cor. Eu peguei e fiz. Olha só que lindo que ele ficou. A gente almoçou, gente, dela tá terminando aqui de matemática. Olha, eu vou te falar uma coisa. O abacaxi é o rei das frutas, ou a rainha, sabe por quê? Porque ele usa uma coroa. Que linda! Olha só, daí aqui o que sobrou, né? Do feijão e o... Feijão e o arroz tá aqui. Eu nem vou colocar na geladeira, vou deixar ali do ladinho do fogão, gente. Porque nós estamos no inverno, tá bem friozinho, né? Lavei a louça ali, eu vou secar, daí eu vou limpar a pia aqui. Eu esquentei aqui um pouquinho de água, daqui a pouco eu vou colocar de novo pra esquentar. Pra mim jogar depois em cima da pia. Mas tá tudo ok, gente. Eu fechei aqui pra mim poder lavar a louça por causa da claridade. O dia tá assim, ó. Olha só. Aparece o sol, some, solta com essas nuvens, ó. Pra cá dá pra tu ver o sol um pouco, tá vendo? Olha só. O dia tá bem lindo. Hora do café, gente. A Carol que arrumou a mesa, olha só. Ela colocou aqui, ó, essa tabuinha aqui de formato de coração. Muito bonitinha, parabéns. Já tá comendo ele ali, ó. Gente, olha essa parte bonitinha. Linda, né? Ela colocou esses talherzinhos. Esse aqui é de margarina, né? Esse aqui que tem esse cabinho que imita bambu, né? Dali eu coloquei ali do ladinho, porque o leite tá quente, né? Daí também aqui é plástico, gente. Então, pra não estragar, né? Daí tem o bolo, bolacha, pão. Ah, tem que pegar a margarina, a mortadela, essas coisas pra gente comer. Isso daqui vem pro lado de cá pra fazer o suquinho, o atol chocolatado da Carol. E nós vamos comer, gente. Casa já fechei, gente. Já fechei pra cá. Aqui pra dentro também, ó. Ali, na verdade, ainda tá o cantinho ali aberto. Olha só. Meu Deus do céu. Às vezes na hora de fechar não puxa direito. Mas já fechei porque já escureceu. Ó. Tudo fechadinho, tudo certo. Eu amei como ficou aqui, gente. Esse contraste que deu desse cobertor. Aqui tá parecendo assim. Porque conforme a gente passa a mão, ele dá esse, né? Mas eu gostei tanto de colocar o cobertor aqui como uma peseira, né? Na cama. Deixa eu te mostrar, que eu não mostrei ainda, gente. Olha só essa planta que eu ganhei da minha cunhada. Olha só que coisa mais linda. É abacaxi roxo, se eu não me engano. Foi esse o nome que ela disse. Abacaxi roxo. Olha que lindo. Mas não é abacaxi, tá? É só o nome da planta. Que lindo, né? Eu coloquei ela nessa xícara aqui grande. E aqui tá a ruda que a Jaque me deu, a minha irmã. As duas novas moradoras aqui da casa. Carol foi pro banho. Já dei aquela... Sabe aquela manutenção que eu falei pra vocês? Então, já dei aquela manutenção aqui na casa. E eu quero te mostrar uma aquisição que eu fiz, gente. Aqui pra casa. Pro meu trabalho aqui de dona de casa, né? E que eu tô apaixonada e doida pra usar. Eu vou te mostrar aqui. Dá uma olhada, gente. Esse aqui é o Mop. Esse aqui é o Mop, ó. Tá vendo? Eu tenho aquele Mop spray, né? Que vem com spray aqui. Esse daqui, ele vem aqui o baldinho. E daí aqui, olha só, gente. Daí vem as... Tem a partezinha aqui pra tu colocar água. Tu coloca água num lado. E no outro lado fica a água suja. Então, tu mole aqui, lava ele. Coloca aqui. Daí ele vai tirando aqui a água suja, sabe? Ele é bem bacana, gente. Bem bacana mesmo. Cabe até 5 litros. Daí tem essa pálvula aqui, ó. Pra você tirar a água suja, ó. Pra drenar a água. Ele tem aqui, ó. Os movimentos pro estregão. Tá vendo? E a microfibra bem macia. Ele tem 1,25, gente. Foi ali da Astral, ó. 70 reais. Olha que lindo. Tô doida pra usar. Já você chegou em casa. Nós vamos jantar, gente, ó. Tô fritando aqui um ovinho. Coloquei aqui nessa frigideira, gente. Essa frigideira aqui, ela é tão boa. Ela é de revestimento de cerâmica, sabe? Só que mesmo assim, eu untei um pouco com margarina. Eu peguei aqui, ó. Um guardanapinho. Passei aqui e untei, sabe? Daí vou esquentar aqui, a gente. Feijãozinho no micro-ondas. Arroz. Deixar tudo quentinho pra gente comer. Arroz, feijão e ovo. Meu Deus, que delícia, né? Se tem uma coisa maravilhosa, gente. É arroz, feijão e ovo, né? Eu acho que é uma combinação perfeita, gente. Perfeita. Quer ver o arroz molho? Ou o feijão molho? É, o feijão. Ai, meu Deus. O ovo molinho, assim. Terminei de fritar, gente. Não tá tão bonito, né? Eu coloquei cominho aqui em cima. Nem sei se eu já tinha falado pra vocês. Eu fritei aqui quatro. Aqui coloquei mais preto, porque o Jaysson gosta bastante. Esse aqui, ó. Eu fiz ele bem molinho, porque eu gosto dele molinho, tá vendo? Daí esses aqui eu fiz mais fritinho, porque o Jaysson gosta assim. Então tá aqui. O arrozinho já tá ali. E deixa eu te contar, né? Sobre a... Essa panelinha aqui, que ela tem esse... Esse fundo aqui, né? Fundo, como é que a gente chama? Essa parte interna aqui de cerâmica, né, gente? Eu fui pesquisar sobre ela e também sobre as teflon, gente. É interessante, porque as teflon também... Eu já vi que tem essa dica pro uso dela. E olha, eu já tô usando essa aqui, ó. Há muito. E essas aqui, e essa daqui eu tô usando sempre. E ela sempre tá mantendo assim. Aqui, ó, que eu arranhei, gente. Eu não sei com o que foi. Eu acho que foi no colocar ela dentro do armário. Eu devo ter batido em alguma coisa, deu um arranhão aqui, sabe? Agora tá sujo, tu não vai conseguir ver. Mas o que que acontece? Eu li, gente, e desde que eu li isso, eu venho seguindo, né? Que depois que eu acabei de fritar o ovo, então a panelinha tá quente. Eu não devo agora jogar água ali dentro, uma água gelada, água fria, pra dar o choque térmico. Porque na hora que dá um choque térmico, ele começa a estragar essa película. Porque ali nada mais é que uma película. No caso da minha, uma película de cerâmica, ou na caso da teflon, uma película de teflon. E as minhas outras de teflon, eu sempre colocava. Eu terminei ali, já ligava a água, colocava ali debaixo da água, dava até aquele tchá, sabe? E eu vi que isso não é bom. Então eu comecei a fazer desse jeito e tá dando super certo com a minha panelinha ali. Um dia, se eu tiver de novo uma de teflon, eu vou fazer o teste também com a de teflon. Mas hoje, no momento, né? Eu não tenho nenhuma de teflon mais aqui em casa. E a última frigideira que eu comprei foi aquela ali. Mas me conta aí, se você tá com uma frigideira nova aí, vai começar a usar essa frigideira. Faz isso daí e depois me conta o que que fala. E me conta aqui se tu já faz assim aí na tua casa. Essa daqui, ó. Diga oê. Bonitão chegou. Você acha, né? Então, assim, umas verduras e umas frutinhas, gente. Aqui, ó. Laranja, maçã. Tá aqui, Carol. Tu não pode comer, tu também tem que lavar, tá? Deve estar aqui pra mim poder depois higienizá-las, né? E vamos comer. Tchau, 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 tchau.